Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Lula! Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Você tá bem, meu amor? A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, se ir em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram para preservar nossa floresta estão mortas. O que vocês estão fazendo? Esse animal só está daqui dentro de uma viatura da Polícia Ambiental. Eu tentei tirar ele de lá para levar para o mar, só que apareceu um policial e eu... Ele viu? O que aconteceu? Eles estão entre nós, Eric. Desde que o homem é homem. Você é um deles? Vocês querem comigo. Do que você tem tanto medo? Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. O que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta. O que é isso?